Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável Mas é isso, bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólares Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo Que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi dos testes que eu coloquei Totalmente válido, pode... Fala, rapaziadas Estamos aqui de novo para mais uma abertura de caixa para vocês E com vocês Eu e o Xaropinho Dá um oi aí, Xaropinho Ah, ui Rapaziada, qual o objetivo hoje meu de Xaropinho? Nós estávamos conversando aqui Nós decidimos tentar abrir caixa E fazer aqueles 300 mil ali Que está ali no saldo Virarem mil Como eu vou fazer isso? Abrindo diversas caixas aqui Vai ir ali, um aqui, outro ali Tentando pegar um picadinho ali, outro aqui Um tiro ali, outro aqui E não vai tentar Se não der certo no final Que gastar os 300, vai ficar lá Se não der os mil Eu e o Xaropinho vai tentar pegar lá no aprimoramento Como? Não sabemos ainda Mas não vai tentar Que não vai tentar Não vai Bora, Xaropinho Bora, bora, bora Vou deixar você gastar Vou deixar você começar com 150 Primeiro UFC, vai Ficar uma divisão junto Aponente comigo Soba aí, soba aí Bora na mine ali Essa daí Essa daí, né Essa aqui? A luxúria aí Essa daí Quero 5 mil dela 5 mil É muita luxúria Toma Já começaram a patinha Já, humilde Esse menino é humilde Eita, porra Eita, porra Tem um 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 Não, não Sai daí, sai daí Ah, briga Vamos ali Na do YouTube novo Ali Essa aqui É Bora Bota uma só Uma só Uma só Um mil Um mil Ai, vem agora Vê uma faixa não Vê uma faixa não Vê uma faixa não Vê uma faixa não Não, não Ai, não Ai, não Sai daí Sai daí Sai daí Bota na Desce, desce 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 mais um pouquinho Outro pouquinho Outro pouquinho Aí, ô Ai, ô Ron A Ron Aqui na esquerda Ron Na esquerda Aqui? É, sai daí Bota a mão dela Aí Eita Eu vira mil Viro Eita 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 Não, sai daí Sai daí Ah Lá Tossiga Desce, desce 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 mais Desce mais Bota aí Corvette Corvette sempre tá bom Quanto Corvette Bota duas Corvette Então Se tem mais cinquentinha Aí Eita Não, não Nada Sai daí Não, vai ter cinquentinha Não, não Calma aí Ah, já sei Aonde eu vou Eu vou Aí mesmo Essa daí Como é que você sabe Não, tudo não Tudo não Tá doido Eu vou de pouquinho Que é pra enganar o site Bota a treia aí Não dá sorte Vamos começar de pouquinho Nossa Passa Nita O do a segunda A entrada safari É Bota um Bota um Mil 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 Eita Que a porcentagem tá menor Ai Aí é complicado Rapaz Complicado Não A gente não tá tão ruim não Vai Quantas Bota Bota Dois 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 Aí na direita Tem mais De seis Ei rapaz Ei rapaz Ei rapaz Ih Opa 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 Já não sei se eu quero mais Quanto que dá agora Vê aí Dá sem jogar cinco Dá cinco Aí Não Não Pera quatro Pera quatro Bota quatro Aí Eu dou nove ponto noventa e dois Passou Um monte de alcalino Nem pavinho Não 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 Sai daí Sai daí Sai daí Nove do Eu vou recuperar agora Deixa eu ver o que tá pra comprar Na deserto Eu quero deserto Nunca veio Mas nem agora É duas delas Vou juntar aí duas delas Pronto Eita Mil e Lá mais Chumbo Aí Pronto Esse aqui é um desastre Agora eu vou tentar Minha vez Né Exatamente R$175 é demais Tentar aqui o negócio Né Vai Vai que Vai que dá bom Eita Vem um monte de gloss Eu vou dar dois tiros aqui Vamos mais E aí E aí Ficou sem palavras Que é um Ficou 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 Estou rindo aqui Arrindo a matemática De quanto Será que eu fiquei Acho que não deu Nem Cinquenta É Se você não deu Nem cinquenta Imagina Aqui Ainda vai conseguir Não vai ter que ir No aprimoramento Mesmo Exatamente E aí Vai ficar De novo em uma Pelo menos Aí Vou gastar Tudo aqui Isso é tudo No FK Aqui É rapaz É lindo Tá difícil Não vai precisar de uma Pai 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 Na direita Embaixo Uhum Vamos É Não tá ficando Fácil Né Avisa lá Que eu já estou Parando Enquanto você está indo Eu estou Voltando Alô Alô Aí rapaziada Quem chegou Fala Bia Tudo bem? Tudo Dá um oi pro pessoal Do vídeo Dá um oi pro pessoal Do vídeo Dá um oi Putz Você tá gravando? Dá um oi Oi Aí A Bia rapaziada Essa daí Quem não conhece É Beatriz Amiga minha Charopinho do pessoal Charopinho Deu 31 Já veio Ah Como é Como é Como é É o aprimoramento Fiz Bia Olha a minha tela Aí Bia Olha a minha tela Tá olhando Calma aí É Charopinho 32 Milagre Você ganhou na Bia Ah Bia aí Parece um milagre Vamos ver Como que a Bia Tá de sorte Vai Bia Pra quanto Charopinho Vai ser pra Presente Vamos começar Com presente Na direita Na direita Coloca Vamos Vamos começar Com o Presente Bia Você que vai Escolher A skin Escolhe Um skin A roxa Ali É Essa aqui Beleza 7% Bia Confia O que que é isso É aprimoramento Isso aqui é a porcentagem De chance de vir Tá bom 32 32 dólares Foi pra 297 Bora lá Foi Vai ou racha? Ixi É Acho É Acho que a saga A saga termina aqui Charopinho Então rapaziada Nós tentamos Converter os trezentinhos Pra mil Mas infelizmente Não deu certo A saga do Charopinho Como você pode ver É excelente Sensacional Dá um Tchau pra rapaziada Aí Charopinho Falou Você também Bia Dá um tchau Falou rapaziada Tamo junto Até a próxima E tchau Tchau